Afastada dos palcos para curar uma tuberculose, Simaria reapareceu numa foto ao lado do marido, o espanhol Vicente, e dos filhos, Giovanna e Pavel, durante uma temporada de férias na Playa de Xilx, na Espanha. O clique foi postado pela sogra da cantora, usando a Asgda e a família. Na foto, Simaria, que não era vista desde a primeira quinzena de abril, aparece numa praia paradisíaca com a família. Um vídeo publicado há dois dias e compartilhado por fãs mostra Vicente entrando no mar com o caçula da artista, com a sogra falando espanhol ao fundo. Enquanto isso sua irmã, Simone, curte as férias também na Europa, de onde tem postado fotos. Nesta quarta, ela já aparece em Portugal, depois de uma passagem pela França.